Uma questão que eu queria passar também, é a diferença entre fazer o seguro para sua moto e ser terceiro em uma companhia. Vamos lá. Você fez o seguro da sua Himalaia, tá? E você gastou mais 4 mil reais com aquele, atrás é bagageiro? Os baús laterais e tudo mais. Isso no seu seguro, pode dar perca total nela e quebrar tudo, vai receber a tabela FIBA. Só que se alguém bater em você, essa pessoa tem que pagar tudo. Posso contar então o relato? Termina aí que eu vou relatar. Não, não, não. Seria só essa questão. Os prejuízos causados por terceiros a vocês englobam tudo. Engloba. Boto, customização. Eu já tive que acionar sinistro para tocar uma bota da caterpila que custava 700 reais. Luva, chaqueta de couro, tudo isso está incluso quando você for vítima de um sinistro. Quando você for o causador e acionar o seu, somente o valor da mão. Eu queria só deixar um alerta aqui. Tudo isso porque a pessoa tinha o seguro contra terceiros. Importante ter seguro contra terceiros. E tem muito brasileiro ainda que acha essa cobertura sem importância. Essa cobertura é extremamente importante. Primeiro, primeiro que você vai ressarcir um terceiro que você ocasionou um dano, tanto físico quanto moral até, quanto econômico. E se a maioria dos brasileiros, na verdade, eu acho que o seguro contra terceiros deveria ser obrigatório com o DPVAT. Eu concordo. Assim, as pessoas teriam muito menos problemas do que já tem hoje. Seria muito mais barato. E seria muito mais barato. Eu concordo. Eu concordo. Eu sou contra certas imposições. Mas o seguro para terceiros é uma responsabilidade que você tem com o outro. Porque, ok, você pode não fazer nada. Mas e se der? E se você atropelar? E se você bater? Se você danificar? Aí diz assim... Você vai matar uma pessoa? Sim. Aí é o extremo. Mas vamos lá. Eu tenho o Fulca. Eu tenho o Fulca. Pode ser lindo o Fulca. Aí eu bato numa Mercedes de 300 mil reais. Aí o cara fala assim, olha pra Mercedes e fala, pô, negão. Foi mal. Cada um conserta o seu. Cada um conserta o seu. É uma zorra, meu irmão. Aconteceu uns dias atrás isso. Um cliente veio com um Corsinha 95. Ele não queria fazer o seguro pra ele. Ele queria fazer um seguro de terceiros. Eu consegui um plano de 50 reais por mês pra ele pagar. De 100 mil reais contra terceiros. Tá? Não deu dois meses. Não deu dois meses. Ele tava indo pro trabalho. Pegou o sol na cara. Entrou na contramão e deu de frente num Kia Soul 2020. 90 mil. Perda total no Kia Soul. O carro dele valia 9 mil. Ele perdeu os 9 mil. Mas ele deixou de pagar quase 90 mil reais via judicial. Porque ia processar ele. E essa alma abençoada... Desculpa. Essa alma abençoada que pensou no outro. Da onde é esse cara? Daqui mesmo. Daqui do... Ele perdeu o carro dele. Ele tá pagando ainda porque ele não tinha o seguro do carro. Mas ele faz isso por quê? Porque é difícil você ter uma pessoa com essa consciência. É difícil. É difícil. É difícil. Ele queria pra ter uma assistência também. Se ele precisasse de um guincho. Já tá embutido no seguro. Porque no seguro de terceiros tá embutido isso. Uma assistência 24 horas. Com guincho, táxi, mecânico. Como o carro dele... Ah, legal. É um carro antigo. E só uma, duas assistências no ano que ele precisasse, já pagava o seguro. E deu a dificuldade dele bater e foi 90 mil reais. Imagina se ele não tem o seguro. Ele não vai conseguir pagar. O cara do Kia Soul não tinha seguro. Ele não vai conseguir pagar o Kia Soul. Não vai conseguir. Aí vamos lá. Ele não vai poder ter um processo e ele nunca vai poder ter nada em nome dele. E só pra concluir, caso ele perca essa causa aí, o juiz... A primeira coisa que determina quando tem um acidente que a outra pessoa não se responsabiliza é trancar o bem dele, tá? Então, por isso que nós, a gente, faz a cobertura de terceiros no mínimo do valor do veículo da pessoa, tá? Porque em caso dele bater no terceiro, a primeira coisa que um advogado entra na justiça é pra bloquear o bem dele, tá? Pode bloquear outro bem? Pode bloquear outra coisa? A não ser o carro? Se ele for condenado... Nós tivemos um cliente que veio dormir no volante e matou uma pessoa, tá? Ele dormiu no volante e matou... Bloqueou tudo. Só pra concluir, só pra concluir, tá? Isso aí é verídico. Isso acontece, tá? Esse mesmo caso aí de Renan, se ele não tivesse um seguro, mas ele tivesse uma casinha no nome dele e o cara lá provar que ele que causou o acidente, ele causou porque ele entrou na contramão, o juiz poderia determinar que ele vendesse a casa pra ressarcir o terceiro. Isso existe no Brasil. As pessoas acham que não dão em nada. Se o cara... Se a pessoa tiver um advogado, uma pessoa instruída, saber dos direitos dela, a pessoa perde o bem que tem, porque não tem um seguro contra o terceiro. E, cara, é muita informação boa, cara. Vamos lá. Esse seguro pra terceiros, se o cara tem um carrinho antigo, um carro mais baratinho, vale a pena? Por quê? Tudo bem, a gente já entendeu dessas questões. Mas, pro cara, qual o benefício pra ele? Guincho? O que ele tem de benefício? Vamos falar também, pras pessoas entenderem. E eu queria saber mais ou menos os valores pro seguro de terceiros. Olha, o que a gente mais vende hoje de seguro de terceiros é pela Liberty Seguros. Varia de R$ 650 a R$ 700 no ano. Um pouquinho menos quando é renovação. O padrão que eu faço sempre é 100 mil de danos materiais, tá? Então, ele vai ter uma cobertura ampla de 100 mil. 100 mil de danos corporais, se tu machucar alguém, médico, custas de fisioterapia, custas processuais que você tomar, entendeu? Você veio, que nem esse nosso cliente que veio matar uma senhora que estava caminhando, tudo isso é bancado pelo seguro. Tudo isso. Custas de advogado, custas de processos, de danos corporais, materiais. E outra questão também é que todo seguro tem assistência 24 horas. Não existe um seguro que nós vendemos aqui sem assistência 24 horas. Todos os seguros têm assistência. Então, tem clientes que às vezes pediu dois guinchos no ano. Dois guinchos no ano já paga, né, guincho com táxi mecânico gratuito, não tem custo nenhum, já paga o valor de seguro, entendeu? Já paga o valor. Márcio Gleufo, nos Estados Unidos o seguro contra terceiros é obrigatório e tem um valor mínimo substancial. Eu vou querer que vocês comentem isso, mas ó, basta olhar aqui pro nosso jardim, eu não vou falar quintal não, vou falar jardim. Carta verde é assim também, tá? Chile também tem isso, a carta verde é da Argentina, se não me engano. O Chile tem outra lá. Sopex é caro. Sopex é caro. Então assim, esses países que são mais desenvolvidos do que o nosso, eles já preveem isso. O nosso país é ó, uma bosta. Porque não cobre nada, tá? Não cobre nada. Então, esses nossos vizinhos, eles sim têm seguro obrigatório. Não precisa ir muito longe pros Estados Unidos, não. Tá aqui ó, carta verde. Se você tá pensando em viajar e não fizer o Sopex ou a carta verde, você está lascado. Lascado. Você não entra no país. Você não entra no país. Não, mas se entrar, der algum jeitinho pra entrar, vai preso, negão. Vai preso. Vai preso. Porque se você atropelar uma vaca e depois criar um estardalhaço na pista, um carro bater, você vai preso, meu irmão. Vai preso. Então, conta um pouquinho disso aí, que aqui do lado a gente já tem o Sopex e a carta verde. Conta aí como é que é lá fora. É, um exemplo. A carta verde hoje é praticamente o valor hoje da carta verde padrão é de 200 mil dólares de danos corporais e 40 mil dólares de danos materiais. Se você tem um seguro hoje, provavelmente a carta verde sai de graça. Às vezes sai dois, três reais no ano uma carta verde. Sabe? É um seguro muito barato. Por quê? Porque como é obrigatório, todo mundo tem que fazer. E por conta que todo mundo faz, o valor fica mais baixo. Entendeu? Tem muita carta verde que a gente faz, às vezes, o cliente vai passar um, vai pegar uma carta verde de um ano. Eu quero uma carta verde de um ano para poder seguir para todos os países do Mercosul. Viaja, mora em fronteira, aqui como a gente está no Sul. Custa 30 reais, 20 reais. Se você tem o seguro, exemplo, tu que tem na Porto Seguro, já está embutido. Tu não paga mais nada. Entendeu? Tu pode passar por todo o Mercosul. A carta verde hoje está incluindo Bolívia e, porque antes era só Mercosul, mas está incluindo agora Bolívia e Chile também. Com isso, o valor de seguro é 30, 40 reais no ano. E as mesmas coberturas de um seguro no Brasil, que custa 700, 600 reais. Sabe? Então, é a quantidade e a obrigação que acaba gerando o menor custo, o menor valor. Hoje, a gente tem no Brasil o DPVAT, que não cobre nada. Nada. Até a próxima. 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 Obrigado.